O Santa Cruz venceu a União ABC por 2 a 0, Felipe e Cristiano marcaram os gols da partida. O Falcon largou na frente com o Matheus Pan, mas aos 30 minutos da segunda etapa, Pedro empatou para o América Mineiro, 1 a 1. De cabeça, Cauã abriu o placar para o Grêmio. Zinho chutou forte e decretou a vitória, 2 a 0 diante do misto do Mato Grosso. A bola veio lançada lá de trás, Almeida ganhou na dividida pelo alto e marcou esse belo gol para a ferroviária e garantiu a vitória diante do rondoniense. De fora da área, Andrezinho fez esse golaço para o Operário. O Santos empatou com o Lucas Barbosa. Cruzamento rasteiro e Cauã mandou no ângulo, Santos 2 a 1.